Oi, tudo bem? Tudo, mas e quem é você? Eu sou a Caroline, é que eu falei com a sua esposa e ela disse pra mim vir falar com o senhor a respeito de uma vaga de faxineira que vocês estão precisando. Ah, sim, a gente tá precisando sim, mas e você, tem alguma experiência? Sim, sim, eu já trabalhei com minhas tias e já trabalhei em algumas casas também e eu faço tudo direitinho. Ah, você faz tudo direitinho, né? Sim, senhor. Ah, então já que você faz tudo direitinho, como você disse, então você tá contratada, pode começar hoje mesmo, tá bom? Então tá, muito obrigada, eu vou só me trocar e já começo logo. Hum, essa empregadinha é bem bonita e gostosinha hoje que eu me dou bem. Ai, delícia. Oi? Ai, que susto. Desculpe te assustar, mas você tá muito bonita, hein? Ai, obrigada, mas por que você tá falando isso? Olha, eu tenho uma proposta pra você, se você ficar comigo, eu te pago três salários mínimo, mas você tem que ficar comigo antes da minha esposa chegar, porque ela já tá pra chegar. Não, sai pra lá, eu não sou esse tipo de pessoa e a sua esposa foi bem legal comigo, eu não vou fazer isso com ela, sai pra lá, me deixa. Vem cá, gostosa, você vai ser meu. E para de ficar se reclamando, tá? O que que tá acontecendo aqui dentro do meu quarto, hein? Amor, não é nada disso que você tá pensando não, amor. Ela fica dando em cima de mim desde a hora que ela foi contratada, que eu contratei ela. Não acredita nela não, se ela falar alguma coisa, amor. Eu não acredito nisso. Não, patroa, eu não fiz nada. Foi ele que deu em cima de mim, ele entrou e veio tentando me agarrar. Não é nada disso que ele tá falando, ele tá mentindo. É mentira, essa garota veio aqui e ela ficou mentindo pra você, amor. Ela ficou dando em cima de mim desde a hora que ela foi contratada. Não acredita nela não, amor. Garota veio nojenta dessa daqui. Acredita em mim, por favor. E aí, gente, em quem eu devo acreditar? Quem está falando a verdade? Deixa aí nos comentários.